A contribuição do Beco das Garrafas para a música brasileira é fora de série, só para a gente lembrar que a Elis começou ali. E não só para a Elis, mas para uma série de outros artistas que são renomados hoje, mas que começaram as suas carreiras naquela época lá no Beco das Garrafas. Isso estava esquecido, abandonado. Faz parte, acho que, de todo brasileiro que gosta de música saber sobre o Beco das Garrafas. O conceito do Beco, a história por trás do Beco, por que veio o nome Beco das Garrafas? Então, quando começou o tempo da Vossa Nova, os artistas ficavam até mais tarde cantando, até puxavam algumas mesas ali na área do Beco, então lá na área externa dos bares. E aí os moradores, porque tem uma área residencial em cima, jogavam garrafas. E aí que veio o nome Beco das Garrafas. São dois bares só, que é o Bottles e tem o Little Club. O Little Club vai funcionar como um after party. Então, as pessoas, quando compram o ingresso, podem ir ao Beco, assistir o show ao vivo, e depois vão para a after party, que também continua respeitando o contexto da Bossa Nova, mas a Bossa Nova com o eletrônico. Então, a gente tem um outro viés, uma outra roupagem para a musicalidade lá no Little Club. O Beco foi uma grande oportunidade de um espaço que tem toda uma história, é uma causa sensível, é uma causa que tem muito a ver com a cidade do Rio de Janeiro. Foi onde nasceu a Bossa Nova, que é uma referência brasileira, mas principalmente do Rio. A Bossa Nova, ela me trazia uma doçura, assim. Ela era um acalanto quase, assim. Então, me lembro muito de estudar muito, ouvindo a Nara. Do Tom e do Vinícius, né, que junto já era uma explosão de acontecimento, e você vai escutando, você vai escutando os copos de uísque batendo. Qual é o twist? Qual é a mudança na chave que a gente deu para a história do Beco das Garrafas? Não é simplesmente contar a história do que foi, mas é a história do que será. Então, acho que a gente mescla aí o passado, que é muito importante, né, que dá a base dessa história toda, mas, acima de tudo, dando ali uma oportunidade para esse espaço voltar a ser o que ele já foi, calçado nos artistas de hoje e nos artistas de amanhã. O que é o que ele já foi, calçado nos artistas de amanhã.